Fala jovens, chegamos na sétima parte, então vamos lá brincar um pouquinho e falar um pouco sobre High Order Functions, ou HOFs, como preferir ser chamado, são funções de alta ordem ou funções de ordem superior, eu não sei qual é a melhor tradução ou a tradução default para isso, a tradução que se dá nos livros em português, mas o Steven Lof, que é um cara que eu gosto bastante, ele tem um livro de programação funcional com Python, e ele fala que existem três coisas para definir o que é uma High Order Function, é uma função que recebe uma função, ou uma função que retorna uma função, ou uma função que recebe e retorna uma função, então High Order Functions é um conceito que depende de funções como objetos de primeira classe para ser verdade, então é basicamente nisso que a gente vai brincar hoje e tentar criar funções que tenham esse fundamento, então vamos lá brincar um pouquinho, então HOFs, eu gosto de uma função, muito de uma função que se chama Twice, é uma função clássica de linguagens funcionais, algumas tem, grande parte delas tem, é uma função que reaplica a função no resultado recebido, então vamos brincar aqui, eu vou criar essa função Twice e vou chamar de reaplica, e reaplica ela vai receber uma função que tem que ser um callable, então eu vou importar callable aqui do typing, então from typing import callable, e ela vai receber um valor que vai ser um valor qualquer, então vai ser n, qualquer valor pode ser, então se ela recebe qualquer valor, então ela retorna qualquer valor, porque que eu estou fazendo toda vez essa coisa de escrever direitinho, pra vocês pegarem o costume de usar todas essas coisas. Então o que que eu quero aqui, essa função ela é uma função que reaplica a função ao resultado da chamada, aí você vai falar, pô, parece complexo demais o comportamento dessa função aqui, mas não é não, ela faz isso aqui ó, return func de func de val, é como se ela aplicasse a função a ela mesmo, de novo, é um exemplo de uma higher the function, eu gosto bastante do reaplica ou Twice. Vamos brincar aqui porque ela é só isso aqui né, então eu vou criar uma função aqui que é uma função de soma, qualquer dela que seja, então vamos pensar numa função que soma mais 2, então soma 2 recebe lambda de valor e esse valor vai ser somado com 2, é basicamente isso que acontece aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui e vou chamar soma 2 pra vocês verem o que ela faz, se eu passar 0 ela soma mais 2, 2 ela soma mais 2, então ela recebe um número e soma esse número com mais 2, esse é o objetivo dessa função. A ideia da função reaplica é fazer isso aqui, soma 2 de soma 2, então dá 6 né, por exemplo, vou começar com 0, 0 mais 2, 2, com mais 2, 4. Então a função reaplica tem esse conceito né, então reaplica de soma 2 de 0, por exemplo, então deu 4. Então ele aplicou a função duas vezes, você viu que aqui ela é uma função que recebe uma outra função e replica né. Então por exemplo, uma outra condição de high order functions seria uma função que retorna uma função. Então por exemplo, eu vou colocar uma função de seleciona, então seleciona, vamos supor que ela é uma função que seleciona outras funções, então ela recebe um texto e retorna um callable, então seleciona uma função usando o seu nome. Só para vocês terem uma ideia de como isso funciona, depois vocês podem tentar reaplicar com várias outras coisas. Então eu vou criar aqui uma coisa de operadores aqui, um dicionário de operadores e vou criar a primeira função que vai ser de soma, só para a gente brincar e ela soma, ela vai ser um lambda de x tal que x mais y, esqueci o y aqui, x e y. E aqui eu posso fazer uma função de subtração também, para a gente conseguir brincar, então subtração. E aí ela retorna para a gente o operador que a gente pediu, então ele vai retornar uma função para a gente dado um op. Cara, isso é interessante, vamos ver como é que isso funciona? Então eu vou deixar aqui selecionadinho para vocês verem, acabei dando logout no meu shell aqui, não era isso que eu queria. Então eu vou abrir o ipython, "-i", exemplo, 7. Então seleciona op, então eu quero que ele selecione a função de soma para mim, o operador de soma. Olha que massa! Agora se eu chamar 1 e 2, ele me retornou 3. Se eu pedisse sub, ele fez uma subtração, 2 menos 1, 1 menos 2, menos 1. Então, cara, é incrível essa coisa de poder trabalhar com essas funções. Claro que isso é uma introdução bem informal a isso, mas esse tipo de comportamento é encontrado em várias coisas do python e em vários momentos diferentes, né? Então por exemplo, a função sorted, ela é uma high order function, né? Então por exemplo, eu deixei uma listinha pronta de coisas aqui para a gente falar, porque eu não queria reescrever isso aqui, e eu trouxe umas palavrinhas para a gente brincar com elas. Então python, deixa eu formatar isso aqui para ficar bonitinho. Então amar, transar, falar e abacaxi. Vamos supor que eu queira ordenar isso aqui usando a segunda letra, né? Então em vez de A, vamos fazer com A primeiro, para vocês lembrem o que faz o sorted. Então ipython menos i, exemplo, 7. Vou subir isso aqui um pouquinho e vou trazer as nossas palavras para cá. Então sorted, de palavras, ordenou as palavras. Então a primeira é abacaxi, né? Porque AB, amar ficou em segundo porque AM, então falar F, transar, T. Ah, vamos supor que eu quero ordenar isso aqui usando... Aí a gente tem essa chave key aqui, usando a segunda letra. Então lambda de x, que é a string, então vou colocar aqui string para ficar mais óbvio. Então string, eu quero pegar da string a posição, a segunda posição. E agora ele pegou falar, né? Falar é a primeira, B de abacaxi, M e R de transar. Então funciona dessa maneira. Olha que massa! Então o sorted funciona assim. A gente tem, por exemplo, o map, então list de map. A gente pode passar uma função, vamos supor que a gente vai multiplicar. Então lambda de valor tal que valor vezes 2. E aí eu vou pegar palavras. Olha que massa! Amar, amar, transar, transar, falar, falar, abacaxi, abacaxi. Então ele multiplicou a string por 2. Então nesse caso funcionaria melhor com números, né? Então, por exemplo, eu tenho uma lista de 1, 2, 3 e 4. Então 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes... Dá para fazer uma tabuada muito doida com isso aqui, né? Então é divertido esse quesito de receber funções, né? Então, por exemplo, eu posso usar uma coisa do iterTools, que é um... Acho que talvez um dos meus módulos preferidos do Python. Então, from iterTools import groupby. Então, por exemplo, eu quero ordenar as palavras por coisas que rimam, né? Por isso que eu trouxe várias palavras aqui. E eu vou pegar abacaxi e vou adicionar mais uma, que vai ser xixi. Para rimar com abacaxi, não me recordo outra coisa que rime com abacaxi. Então, vamos abrir esse arquivo de novo aqui e vou importar o groupby. Então, groupby. Aí eu vou passar palavras para ele. E ele me retornou um iterTools groupby. Ele é laserEvaluation. Então, olha que massa. Ele criou um grupo de amar, transar, falar, abacaxi, xixi. Não era isso que eu queria, né? Eu quero um grupo de coisas que rimem. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar um aqui para ele e vou falar lambda de x de string. Para ficar mais explícito. Eu quero a string. Eu quero que você pegue para mim só as últimas duas posições. eu esqueci alguma coisa aqui. Palavras. Aqui. Eu fechei o groupby aqui. Beleza. E olha que massa. Ele selecionou para mim, né? De palavras que rimam com o final, né? As duas últimas letras iguais. Então, amar, transar, falar, xi e xixi. Então, ele separou nesses dois grupos para mim. Se eu passasse uma nova coisa aqui. Então, por exemplo, shoot. Estou péssimo de nomes hoje. Se eu passasse shoot, eu não importei o grupo by. Aí, ele criou o te, que é um novo grupo. Então, ele agrupou coisas por isso. Cara, é de veras interessante. E tem sabores muito bons em brincar com isso. Porque dá para a gente um repertório de como usar as coisas muito melhor. Então, tem o groupby, tem o map, filter, reduce. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar só as coisas que rimam com ara aqui. Em vez de fazer o groupby, eu poderia fazer um filter, né? Então, vamos lá. Então, list, porque o filter é eager evaluation, filter. E aqui eu vou pegar um lambda de x, por exemplo, tal que x, nas duas últimas letras. Então, "-2", é igual a ar, por exemplo. Ar. Coisas que rimam com ar, dentro de palavras. E ele trouxe para mim só. Amar, transar e falar. Então, também serviria dessa maneira. Para filtrar, a gente agrupou. Então, é bastante poderosa essa ideia. Então, por exemplo, a gente poderia fazer uma coisa que pega outras coisas. Por exemplo, dá para fazer o take, dá para fazer muitas coisas. No iterTools tem o reduce também, que é outra coisa maravilhosa. Então, from functools, na verdade, import reduce. Então, reduce vai pegar para mim o lambda de x e y, x mais y, por exemplo. É uma produção aqui de soma. Vai somar todos os valores que eu mandar aqui. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Me trouxe 15. Que massa. Ele agrupou tudo e me retornou uma coisa só. Ah, eu quero produto multiplicatório aqui. Tipo, beleza. 120. Produto de divisões suscetivas sobre isso. Então, dá para a gente fazer muitas coisas, né? Por exemplo, o sum que a gente tem como 1, 2, 3, 4 e 5. Daria 15 também. Então, ele abstraria o que o reduce de soma faz. Mas se eu precisasse fazer multiplicação ou divisão, eu não conseguiria fazer isso com o sum. Então, é muito interessante pensar nisso. Porque a gente pode fazer vários tipos de coisas diferentes usando high order functions. Eu gosto bastante desse conceito. É um conceito que eu considero bem rico na linguagem. E acho que tem muito para acrescentar para todo mundo que quiser aprender isso. Então, Hoffs são maravilhosas e tem o mundo inteiro a ser explorado em torno disso. Uma outra que eu gosto bastante, assim, que ela é bem deixada de lado. Então, eu vou deixar a minha forma de protesto aqui para vocês. É o take while. Então, from iter tools import take while. E vou fazer aqui, take while. Então, list. Então, eu quero que você pegue para mim todos os valores. Então, lambda de x. Eu quero que você pegue para mim até x ser maior do que 10. Então, eu quero ao contrário. Enquanto x for menor do que 10, você pega dessa lista para mim. Então, 8, 9, 10 e 11. 8 e 9. Então, ele pegou até o 9 e ele viu que o 10 e ignorou. Então, funcionaria muito legal. Isso funciona com geradores e dá para fazer coisas maravilhosas com take while. E não é uma implementação tão bizarra. Às vezes, a gente pensa que é uma coisa muito doida. Eu deixei aqui um reservadinho aqui para vocês verem um exemplo de como ele funciona. Então, vamos supor que eu passo com key aqui. Eu poderia passar funk aqui em vez de key. Então, vamos pensar funk e valores. Funk e valores disso aqui. E aí, a gente conseguiria consumir isso aqui de uma maneira bem legal. Então, enquanto a função der verdade, ele avalia para a gente. Quando não for mais, ele dá um break e para. Então, for valor em valores, if função aplicada em valores, retorna a função. Se for falso, a partir dali ele para e não itera mais. Então, dá para fazer muitas coisas com isso. Espero que seja bem divertido e que vocês gostem de fazer isso. Porque acho que essa coisa é uma das mais fascinantes no Python para mim. Então, acredito que é isso. E procurem por Hoffs porque tem muita coisa divertida em Python a esse respeito. Então, até a próxima parte. Tchau. 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 Tchau.